E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Xisto e hoje trago aqui pra vocês mais um jogo de beta, que a gente vai ter acesso normal a ele aí, que é o Phantomers, sim Phantomers, ele é um FPS, eu já tinha até mencionado ele na minha lista de jogos que possivelmente iria vir aqui pro ocidente em 2017, e esse jogo foi um dos jogos que eu citei nessa lista lá e ele realmente de fato veio, né? E o servidor que está vindo aqui, que vai ficar hospitado aqui no ocidente, pelo menos o primeiro servidor do Phantomers aqui no ocidente, é o servidor latino, o servidor Latam, que tá sendo aí publicado pela Play With Games Latam, né? E esse jogo, pra quem não sabe, ele é de uma empresa chamada Dream Execution, enfim. E cara, esse jogo Phantomers é um jogo aí que, ele é um bom jogo, tá? Na minha opinião, que vai fazer um, cara, vai fazer um excelente concorrente pros FPS que já tem hoje em dia aqui no servidor brasileiro, né? E até para os que estão por vir aí, né? De servidor, seja norte-americano ou o que for, né? E o mais interessante de tudo, cara, é que esse jogo, ele não é um jogo pesado, tá? Obviamente, vocês podem ver no vídeo aí que o gráfico do jogo tá no low, né? Eu até consigo rodar esse jogo com gráfico no alto, aqui no meu PC, né? Só que, como o jogo tá em close de beta e o servidor é latino, então, eu particularmente prefiro evitar o máximo de lag possível, porque lag do servidor, por si só, a gente já tem e não é pouco não, né? Vocês vão ver várias vezes aí que eu vou tá trocando tiro com o pessoal e do nada, mesmo já estando atrás da parede, o meu cara, eu morri, assim, saca? Então, ou seja, assim, o servidor ainda tem lag, né? O que é normal para um close de beta, mas vale lembrar também que servidor latino sempre teve meio que aquela maldição de jogos de servidor latino do ping sempre ser ruim, saca? Realmente, eu não entendo isso. Acho que o único jogo que eu já joguei e que ainda existe, né? Que o servidor dele é latino e tem um ping bom, cara, é o Crossfire, cara. Acho que ele é o único jogo de, no caso, o Crossfire latino, óbvio, né? Ele é o único jogo de servidor latino que eu já joguei, cara, que de fato, realmente, você tem um ping bom, mas outros jogos que eu já joguei que tinha de servidor latino, os MR, o District 187, e dentre outros, agora que eu não vou me lembrar bem aqui, que já teve servidor latino, cara do céu, mano. Eu lembro que também o AVA, o AVA, o Allianz, o Valiante Arms lá, quando tinha um servidor da Aria Games, que era servidor latino, né? Também, nossa, era horrível o ping lá. Então, assim, eu espero que o pessoal da Play With Games latino aí faça um bom trabalho, saca, com esse jogo, porque, cara, é um jogo muito bom, saca, mas muito bom mesmo. É um jogo muito divertido de jogar o Phantom Men's, cara. E, assim, sobre a mecânica do jogo, né? Ele tem algumas coisas, assim, de jogos mais antigos, digamos assim, que, jogos que, né, inclusive até existe ainda, mas também tem outras coisas que são, digamos, bem novas, assim, que, na minha opinião, digamos assim, é... que é praticamente que eu, pelo menos, assim, conheci no jogo, assim, sabe? Ou seja, realmente, pelo menos pra mim, é uma coisa bem nova, né? Que nem no caso, por exemplo, falando sobre a mecânica, né, do jogo de forma geral, as armas do jogo, tá, do Phantom Men's, elas têm recuo, que nem as armas do Crossfire, do CS, enfim, saca? Então, ou seja, o Phantom Men's, só pra deixar claro que ele não é aquele jogo que nem, sei lá, o Code da Vida, o Art Combat, que você só corria, mirava, grudava o dedo lá no botão esquerdo do mouse e pronto, matou, saca? Não precisava nem se preocupar com recuo, não, tá? Porque, sim, esse jogo que você tem que saber atirar e saber atirar muito bem, inclusive, né, justamente porque as armas têm bastante recuo, então, ou seja, não é um jogo que não é muito bom você ficar grudando o dedo, não, tá? E... E outra coisa legal também que os personagens aqui, eles têm corrida, né, têm dash, e, pelo menos, nesse Code de Beta, você pode correr à vontade, tá? Que não têm estamina, você pode correr até falar chega, pode correr o mapa inteiro, porque esse personagem não cansa. Eu acho até bom isso, cara, porque, sei lá, assim, não, né, criticando os EPS que, tipo, têm estamina pra correr, saca? Mas eu acho meio chato isso, saca? Às vezes você quer fugir e tal, chega lá e você não tem estamina o suficiente pra conseguir correr do cara, e vai lá e você morre à toa porque você não tinha estamina, tá? Sá que eu acho bem chato isso, na minha opinião, aí. E... E outras coisas que eu achei legal também, né, que além de ter corrida infinita, né, que não tem estamina, é... O jogo também tem iron sight, todas as armas do jogo têm iron sight, é, pistola, rifle, enfim, todas. É... O jogo, ele tem... Você pode usar a faca, né, de duas maneiras, você pode apertar o F, que ele dá uma facada rápida, que nem um code, assim, da vida, né, que se pegar no cara, acho que dependendo do HP do cara, ele mata na hora, né, não sei a porcentagem exata ainda, é... Mas, enfim, dependendo do HP do cara, se o cara tiver, sei lá, acho que, de repente, com uns 50 de life, ou menos do que isso, você dá essa facada nele no F, e você mata ele na hora, assim, saca? E você tem a faquinha normal, que você aperta o número 3, né, e o seu personagem fica com a faquinha na mão, né? Aí, ele é meio padrãozinho, assim, né, o botão à esquerda, você... Ele bate rápido, né, e, obviamente, que é o que causa menos dano, e o direito, no caso, ele finca a faca, então, ou seja, se você acertar o... A facada com o botão direito, direito, é... Em cheio no oponente, saca? Seja nas costas, nas costas dele ou na frente dele, mas acertar de cheio nele, você mata ele na hora, assim, saca? Mas, pum, pegou, já era, morreu. E... E outra coisa que eu achei legal também, cara, são os mapas do jogo, né? O Phantom... O Phantom Rose, ele tem alguns mapas que... Tem armadilha, né, cara? Então, tipo, vocês vão ver aí no gameplay, é... É... Que tem, né, é... Algumas partes do... Do mapa aí, que você atira em determinado local, e ele ativa algum tipo de armadilha, coisa e tal. E sim, tá? Se você matar o... O inimigo, você ganha ponto de kill na armadilha, só que também você tem que ter cuidado pra não matar o próprio cara do seu time. Sim, porque... Se você ativar a armadilha, o cara do seu time, ele... Né, sei lá, a armadilha encostar nele, ele morre, e... Só que daí eu não sei o que acontece, não sei se você perde ponto de kill, ou se não conta, tipo, meio que, sei lá, saca? Eu ainda não cheguei... Tem muitos detalhes ainda que eu não cheguei a olhar no Phantom Rose, não. Mas, sim, tá? Se você ativar a armadilha e o seu amigo não prestar atenção, você mata ele com a armadilha que você mesmo ativou. E, cara, você tem que ter muito cuidado com as armadilhas, porque senão até você mesmo, capaz de você mesmo morrer pra armadilha que você mesmo ativou. Eu mesmo já aconteceu isso comigo, quando eu tava começando a jogar, a testar o jogo, né? É... Aconteceu esse tipo de coisa comigo aí. Mas, enfim, galera, Phantom Rose, na minha opinião, é um puta jogo que vai fazer, sim, uma forte concorrência e tanto pros outros FPS no mercado aí. E mais detalhes sobre o Phantom Rose eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo aqui, beleza? E vou deixar aí vocês com o restinho do gameplay. Então, galera, é isso aí. Valeu, falows e... Fui! 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 O que é isso? 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 O que é isso?